Bota fogo! Como vai estar? Isso aí, onde mesmo eu morava aí Mas não vai esperar não Artecha, Bota Caio Guarda 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 É, mas está nublado por lá Aqui A gente foi lá na casa da Gabriel Tem estacionamento elevativo Aqui em Copacabana tem um que é de elevador Você para o carro e o carro sobe Vai lá para baixo No final da praia Leme É É, leve, 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 finalzinho lá. Ai, não gosto desses paradigmas do Monte Mubuca, não. Por isso que eu prefiro Maratai. Eu conheço todo mundo, ando descalço mesmo, preenchendo a mão. Melhor coisa, a pé, fazer os lugares. Olha que o Carioca também anda assim, não esquenta o café assim. É, mas daí você não acredita nada disso a vida. Eu ando no ar, mas vou preenchendo a mão no calço. Não, mas eu tô falando, eu vou andar... Passear, pra descartar. Eu prefiro andar. Por isso que eu prefiro verão, ó. Pra passear, não sei o que é. A hora pra ficar direto é impossível. É, aqui também. Você nem conheceu o Rio de Janeiro, não sei que rodar nos lugares. Você nunca tinha vindo aqui, já? Não. Passou aqui? Já passou no negócio? Comigo, não. Passei só com a minha mãe. Minha mãe ficou... Meu Deus! Meu Deus! Por que isso? Por que isso? Segurada aqui. Meu Deus! Ai, não. Ai, não. Ai, não. Ai, não. Ai, não. Ai, começou a dar engarrafamento. Ela, meu Deus. Começou a dar engarrafamento. Ela, meu Deus. Olha como é. Ela do mal. Meu Deus. E a gente que daqui não sobra nada. Meia poeta, gente. Minha irmã dela ficou... Ai, Jesus. Carinho. Ela passou mal e quis ir embora. Deus. A família toda, sagrada, nos guardas. Não sei o que. Ele não ia dar patinho. E segurou o cantor. Não sei o que. Parece que ela vai chegar lá e acabou no ombro. Mas ela ficou com medo porque deu engarrafamento. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Meu Deus. Ele levou embora. Ele levou embora com outro dia. Ai, ai. O marido da Gabriel tem que sair. Ele vai. Não. Ela veio pra passar uma semana. A gente jogou. Nossa, uma semana passou um minutinho e meio. Um minutinho. Um minutinho. Aí, combinado. Dois. Mas não tem o botão. O botão. O botão. Dois. O botão. Foi. Mas não tem o botão. Eu entendi. Agora foi aqueles outros turnais lá. Indo pra barra. Não tem o botão. O botão. O botão. Assim. O botão. O botão. Depois ela ligava. Quando ela lançava. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL